Como é que estamos, família? Bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar de algo que já foi gravado. Já não vai ser gravado hoje, só vou ajudar aqui a introduçãozinha. Que é o leitor de cartões, já viste que tinha falado. Que ia fazer depois um review, desde o unboxing. Vou deixar até aí o cartão, não sei o que é daqui. Se não for daqui, é daqui, vai-vos aparecer aí. Para verem o vídeo anterior do unboxing, para o Green, está aí a caixa aqui, já os tinha mostrado. Até agora, já faz dois meses, se calhar. Está a funcionar corretamente o material, tipo o time cable, está sempre ligado ao PC. Descobri agora uma cena fantástica, é isso que eu vos quero dizer, já antes de irem para o vídeo. Porque no vídeo vou-vos mostrar a velocidade, a suposta velocidade que eles falam, do tal cabo, da ponta azul. Precisa transferir as coisas, tudo mais. Como é que funciona com os cartões, se realmente as pastas abrem rápido ou não abrem rápido. Se há ali alguma, pronto. É um leitor de cartões, mas não é um leitor de cartão do computador mesmo. Vou-vos mostrar isso e dar-vos uma opinião também, para vocês verem com os próprios olhos. Porém, fiz uma descoberta, que é o que eu vos quero mostrar já. Eu tenho a GoPro, como vocês sabem. Aliás, estou a vendê-la neste momento, por 200€, mas eu tenho a GoPro. E na GoPro, como vocês sabem, isto é da pequena, não havia outra hipótese, quer dizer, era difícil. Ter um cartão igual ao da máquina, são as cartas normais de memória. Então o cartão da GoPro, como vocês sabem, ou já deveriam, sabia... É um cartão pequenino, é os microSD, ou uma coisa do género. Por exemplo, eu tenho aqui o meu, é um 64GB. É este cartãozinho aqui, pequenino. E como vocês sabem, isto é um cartão super pequeno, que vocês, para lerem, por exemplo, eu para ler no meu portátil, no leitor de cartões do portátil, tipo normal, vocês sabem que é sempre o tamanho da máquina, que agora está na máquina, e eu não sei se vou ter aqui algo à mão para vos mostrar. Mas vocês sabem qual é, são tipo assim, são velha grande. Então o que é que acontece com estes cartões? Eu, quando comprei o meu, já vinha, normalmente eles vêm. Ele vem já com este tal cartão grande normal, vocês só têm que colocar este pequeno dentro desse, colocam no computador e ele lê. Conclusão, tenho este cartão, porque já não sabia dele, mas fui à procura. Ou eu já não sabia dele outra vez, ou por onde esteja dentro daquela caixa, porque quando encontrei, deve ter guardado em algum sítio, do qual já não me lembro, mas há algum sítio para procurar. Então tenho sempre esse bocado, então tipo, está normal, não há problema nenhum. Qual é que é aqui a cena, tipo, espetacular neste leitor de cartões? É que vocês não precisam do computador nenhum. Vocês sacam da GoPro direto, quem diz GoPro diz de um drone, os drones também usam estes cartões pequenos, tipo. Vocês sacam diretamente e vocês conseguem, isto é que é o absurdo deste leitor. Eu já vos tinha mostrado, tipo, este leitor tem duas entradas. Esta entrada mais pequena é literalmente para estes cartões, se vocês pressionarem, está feitinho, vocês colocam e ele aceita literalmente o cartão. E lê. Eu tirei daqui os vistos da GoPro no último vídeo, no último vídeo eu gravei uns takezinhos na GoPro, quando estava na rua, quando fui correr, e isto funcionou, tipo, digo-vos, é das melhores compras que eu fiz, calhar, este ano. Barato e funciona na perfeição, para portadas fixas, vocês vão precisar disto. E digo-vos, mesmo que não tenham portáteis fixos, lá está. Para quem nunca sabe dos adaptadores para os cartões para os GoPros, para os drones, para o que for, até para os telemóveis, na altura em que se usava os cartões de memória para os telemóveis, estes pequeninos, não sei se ainda se usa, agora se está móveis, por causa de todos é memórias independentes, não é? Mas imaginem, para quem tem este tipo de cartões e precisa e que nunca sabe dos adaptadores, ou que não sei quanto é que custa um adaptador, ou que tinha que comprar um cartão de adaptador, pá, eu acho que isto é a solução. Para mim, na minha opinião, esta é a solução. Vocês colocam isto no SD do PC, seja portado, seja o que for, têm direito a colocar o cartão grande da máquina, têm direito a colocar uns pequenos sem adaptador e melhor, ainda conseguem trabalhar com os dois simultâneos, que é a coisa que vocês, no telemóvel, no portátil, vocês não conseguem fazer. Quando o portátil tinha ou o cartão grande da máquina, ou tinha que tirar o cartão grande da máquina e pôr o cartão grande com o adaptador, o cartão pequeno com o adaptador da GoPro, ou seja, tinha que passar as coisas para o computador e trabalhar com as coisas no computador. com as coisas que têm que trabalhar tudo através disto. Tipo, através daqui, não têm que andar a mudar nada, não têm que andar a copiar e a deixar de copiar e encher o computador. Tipo, isto é pá, top, top, top. No entanto, sigam agora para o vídeo para ver o resto aí da review. Ora então, aqui tenho o cartão, aqui tenho então o leitor de cartões. Vamos, então, aqui ver. Aqui está a máquina, graças! Porra! Parabéns. Ah, pois aqui não se está a ver muito bem. Ok. Uh, bom pauzinho. Legal. Pronto, vão ver, estes são dois USBs. Este USB, diz lá mesmo 3.0, tem sempre esta cena azul, sempre. É o rápido, vão ver, que é o que vai encaixar neste. E os vossos dispositivos forem rápidos também, 3.0, também têm a ponta azul. Portanto, vocês topam logo. E pronto, já coloquei, é assim. Ele fica assim, um pouco para o torto. Aqui nesta ranhura e agora topem isto. Andei aqui à volta, assim, até mas ao contrário. O final é ao contrário. Não sei o quê. Empurrei, tirei, empurrei, pirei. Agora é que eu percebi que só entra a metade. Está feito, já me deu a indicação. E ora bem, já cá está, olhem. Vocês nunca viram estas fotos. Estas fotos eu já tenho de aqui por cada um ano. Tiramos lá num spot em Lisboa, que é só de letreiros. Pá, quem pensa comprar, está em bocado. Nenhum problema. Está a funcionar perfeitamente. 16 euros. Cartão, tal, leitura rápida. Até mesmo aqui a mexer, tipo tu aqui a mexer. Tipo, imagine aí. As fotos aparecem bem rápido. Também pensei de meia rápido, atenção. Mas estávamos sentindo tranquilamente. Portanto, pá, impecável. Está mais que aprovado, pá. Por se quiser, no link deixei o link. É da Urgreen. Urgreen's. Urgreen's. Pá, impecável. Nada a dizer. Agora vamos começar a trabalhar com força. Portanto, como vocês podem ver, estou aqui a fazer a passagem. 45 segundos. Já eram 4 gigas. Tipo, não é a coisa mais rápida de sempre, mas tipo... Eu não sou o melhor gajo para vos explicar isto. Porque, imagina, eu nunca percebi. Imagina, isto está em 80 e tal megas. Quase a puxar as 90, mas não chega lá. Eu acho que isto não é o tal rápido que eles falam. Deveria ser muito mais. Mas... Mas pronto, não me queixo. 4 gigas em... 45 segundos ou 50. Que não é. Vocês viram, eu estou neste vídeo há 30... Se calhar foi, já. 45 segundos. Já. Está feito. Os dois vídeos passados. 2 gigas cada um. Não pesquisavam. Para vocês perceberem, supostamente... A diferença é que ele faz... A 2.0 tem uma transmissão de 480 MB por segundo. Ou seja, nunca aconteceu. Eu nunca tenho nenhum computador assim. Acho que vocês também não. A velocidade no 3.0 pode ser a 5 gigas por segundo. Portanto... Não sei o que é que anda a fazer mal, mas... Não há de ser por aí. Mas é assim, eu também acho que isto é tipo... É tipo as operadoras e assim. É tipo... O cidade até. Até é o máximo. Nunca vais ter o máximo. Vais ter tipo um quarto daquilo que eles dizem que dão. Portanto... Sões por aí, quase 180, tenho 90... Ok. Isto no 2.0. Claro, no 3.0 é 5 gigas. Temos muito atrás. Pois é, foi meu. Portanto, é isto. Deixem-me ir nos comentar o que vocês acharam. Eu, como já vos disse, já bem no início. Já vos tinha dado o meu veredicto lá no início, antes de verem o vídeo. Para mim... Melhor compra. Melhor compra. Das melhores compras já fiz. Barato e super confiável. Nunca houve problema nenhum. Houve só uma vez agora, e foi agora recentemente, que eu pus o cartão da câmera e que ele deu aquela cena de... De... O disco não está... Tipo, não estou a conseguir ler, não sei o que, não sei o que. E vocês vão sempre com medo que é tipo aquela cena do género. Ai, agora vou ter que formatar isto, perco as fotos todas. Mas foi do género. Tirei. Voltei a colocar. Abriu direto a pasta no computador como se nada se passasse. Tipo... É top. Nem tem problemas de andar a colocar, nem de não colocar. Foi só a mesma vez. Tipo, de resto é mesmo, mesmo top. Não... Não tenho nada a que achar. É um materialzinho impecável. No entanto, vou ver se vos consigo deixar o link. Se não, pá, qualquer coisa também no Insta. Se sigam-me no Insta. Arroba mais é foto. Ahm... No Instagram também podem sempre entrar em contar comigo. Mas eu vou ver se vos deixo um linkzinho de onde comprei. Eu comprei na Amazon e deixo lá se calhar o link para vocês quiserem comprar. Vou ver se deixo o link porquê. Vou ver se o link também me dá alguma coisa. Se der, para vocês quiserem comprar, comprem o meu link, claro. E é isso, amigo. O vídeo de hoje está feito. Deixem-me esse like, caso tenham um curtir. E... Se pensarem em subscrever, pá... Subscrevam-me. É nóis. Temos juntos. Foi!